E agora vamos ao comentário de política internacional com o Mário de Almeida. Boa noite, Mário. Boa noite. Eleição presidencial nos Estados Unidos é tema que imobiliza todos os países. É uma superpotência do ponto de vista militar sem rival, tem 5% da população mundial e pelo menos 25% da produção de riquezas. Isso faz aquele país um centro de irradiação de dinheiro que reverbera pelo planeta todo. O povo, os eleitores, 130, 140, 150 milhões de cidadãos e de cidadãs norte-americanos que a cada quatro anos escolhem o seu chefe de governo, participam de uma espécie de roteiro de mocinho e bandido. Na frente do cenário, dois protagonistas principais fazem um duelo que vai sendo aquecido em cada debate e culmina lá na véspera da votação com uma cena dramática que é o debate na TV aberta, o último, que imobiliza o país todo. No fundo do palco, coadjuvantes, adeptos de cada um dos dois, trocam impropérios, trocam cotoveladas, como se estivessem numa verdadeira briga de cabaré. As pesquisas nos Estados Unidos oscilam bastante, mas os dois partidos, os democratas que vão buscar a reeleição de Barack Obama e os republicanos, que agora terminam seu processo de seleção e estão em torno do ex-governador de Massachusetts, meet Ruminey, decidem a batalha a partir de um conjunto de regras não escritas. O contrato do povo americano com o seu presidente, com o seu líder, geralmente dura oito anos. É raro que esse duplo mandato seja interrompido. Aconteceu com o democrata Jimmy Carter no fim dos anos 80, aconteceu com George Bush, pai, no final dos anos 90 e, em geral, a regra é a reeleição. O presidente Barack Obama é muito forte em estados populosos, com muitos votos do colégio eleitoral. Nova York, Michigan, onde está Detroit, Illinois, onde está Chicago. Califórnia é uma eleição difícil, parelha, assim como a Flórida e Ohio. O fato central, há cinco meses da decisão, é que será muito difícil para os republicanos e Mitt Ruminey derrubarem Barack Obama nesta altura da campanha e daqui para frente, Barack Obama vai defender uma liderança, ainda que pequena, muito confortável. Boa noite.